Lá de longe, era um alazão domado, um asfalto enfumaçado, uma névoa que aqui não vem. Foi chegando, como o universo diz querido, um garró de mal parido, perdido como ninguém. E aqui bem perto ficou, me botou de quatro amor, me deixou amasiado, com cara de boi lavado, cantando pra ti, infeliz. Nem no pranjo em que nasci, coisa igual a se sentir, era um tapete voador, coisa de nosso senhor, correndo a vela de aprendiz. Amém. 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 Amém.